TV Câmara, a TV do Povo de Natal. Olá, começa agora o programa Com a Palavra e na edição de hoje eu entrevisto a vereadora Júlia Arruda. Vereadora, seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, Mara. Olá, telespectadores da TV Câmara. É uma satisfação voltar aqui nesse atual mandato com essa nova formatação do Povo de Natal, vereadora. Vereadora, quarto mandato consecutivo. Quais são as expectativas para essa nova legislatura? Estamos iniciando uma nova história aqui na Câmara, quarto mandato consecutivo, mas com a mesma determinação, com a mesma vontade, bem como se fosse a primeira vez. Nós temos aí uma missão a cumprir e a cada vez que eu sou referendada pela população, para ser a sua representante, sem dúvida alguma, aumenta a minha responsabilidade aqui. Ainda mais no momento desse que nós estamos vivendo, onde as expectativas são muitas com relação aos nossos representantes. estamos vivendo um momento aí bem crítico, que requer muita maturidade, requer responsabilidade para quem está aqui, né, representando toda a população. Então, as expectativas é que sejam mais um mandato proativo, um mandato conectado com as questões sociais, um mandato que realmente possa fazer valer a cada dia a cadeira que eu ocupo aqui na Câmara. Essa semana foi definida as comissões temáticas aqui da Câmara, eu fui conduzida para três comissões e com muita responsabilidade assumi também a Comissão de Educação e Cultura, sem dúvida alguma, uma das comissões mais importantes aqui da Câmara, até pelo atual momento, né, Mara? A gente está vivendo aí esse momento de pandemia, mais de um ano, a nossa rede pública sem aulas presenciais, né, muitas delas sem aulas de uma forma geral, porque muitos não tiveram como acompanhar formato remoto, enfim, até pela realidade que nós vivemos na nossa cidade. Então, requer de todos nós responsabilidade, um plano articulado junto com a Secretaria Municipal de Educação, o que é que está sendo pensado para essa retomada presencial, que tipo de investimento está tendo nas unidades de educação aqui do município, e tudo isso vai passar por essa comissão tão importante. Estou tendo a satisfação de voltar à Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Nunca foi tão importante se discutir a questão da acessibilidade, o direito de ir e vir do cidadão. Esse ano que teremos aí a revisão do plano diretor, e certamente temos que pensar no plano diretor, sobretudo para o cidadão natalense, que o direito de ir e vir seja garantido de fato. E eu estou tendo também a satisfação de ser conduzida para a Comissão de Direitos Humanos, Idosos, Mulheres, Trabalho, que eu não fazia parte dessa comissão oficialmente, eu já participava de alguns debates informalmente, mas agora como membro dessa comissão também tão importante. Vereadora, a senhora, dentre outras lutas, é bastante conhecida pela garantia dos direitos da criança, do adolescente e da mulher também. Essas bandeiras continuam fortemente como prioridade em seu mandato? Tem dúvida, nós, além das comissões que eu faço parte, que eu fui conduzida e que acabei de falar, eu tenho a satisfação de mais uma vez estar à frente de três importantes frentes parlamentares, a Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente, que eu continuo coordenadora dessa frente, a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Mulheres e a Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Deficiência. Então, são três importantes bandeiras que realmente, de forma alguma, vou deixar de lado, pelo contrário, fortalecer a cada vez mais para que as políticas públicas nessas áreas de atuação sejam a constante no nosso mandato. Inclusive, com relação à Frente da Mulher, já fizemos esses dias uma reunião com toda a bancada feminina, as vereadoras, pensando em alternativas para pontuar esse 8 de março, esse 8 de março, de uma forma típica, que sempre temos aí a sessão solene, homenageando, entregando a comenda, Júlia Alves Barbosa, para aquelas mulheres que se destacaram ao longo desse ano. Então, estamos aí buscando alternativas para que não seja penalizado o 8 de março e inovando com essas novas tecnologias. Vereadora, já que a senhora falou das mulheres, da programação alusiva ao 8 de março, o Dia Internacional das Mulheres, a senhora é autora de um projeto que deu pontapé inicial para a Patrulha Maria da Penha, que completa um ano. Como é que está esse andamento? Como é que ficam as expectativas para este ano? Isso, só esse foi um tema muito importante e presente nos meus mandatos anteriores, certamente, o fortalecimento e a consolidação da Patrulha Maria da Penha vai ser, sem dúvida, uma constante no nosso mandato. foi uma lei que saiu aqui da Câmara através do nosso mandato, foi aprovada, ela percorreu um longo período para a sua implementação e, uma vez implementada, nós sempre estamos aí preocupados também com a sua consolidação e fortalecimento. Não adianta apenas você ser autora de uma lei e deixar que se vire o executivo para executar. Nós temos aí o interesse de assegurar recursos ao orçamento para a aquisição da viatura, por exemplo, a atual viatura que hoje funciona a Patrulha Maria da Penha foi adquirida através de uma emenda de nossa autoria, uma emenda para capacitação dos guardas municipais. Durante agora o recesso, eu já estive com a secretária Sheila Freitas mostrando a nossa predisposição e ser parceira das iniciativas da secretaria para o fortalecimento da Patrulha Maria da Penha, que, inclusive, eu acho que esse nosso esforço até foi evidenciado na própria leitura da mensagem do prefeito Álvaro Dias, que nominou o nosso empenho com relação à viabilidade da Patrulha Maria da Penha. Mas, voltando um pouquinho até para a mensagem do prefeito, os trabalhos aqui desse ano foram abertos através da tradicional leitura anual da mensagem do prefeito, e o prefeito fez uma longa leitura da sua mensagem, e eu fiz algumas críticas com relação até de alguns pontos que eu senti falta. Claro, a mensagem tem a prerrogativa de fazer um balanço das ações do mandato anterior, mas, sobretudo, ter algumas expectativas para o atual ano, o atual exercício da sua atividade. Eu acho que faltou um pouco de objetivar quais são as suas ações, as metas da sua gestão. Para você ter ideia, para os telespectadores da TV Câmara, um assunto que é pauta e deve ser considerado como prioridade em qualquer gestão, é com relação ao transporte público. O transporte público é esse que, durante agora essa pandemia, teve uma mudança significativa quando diminuiu a frota, mudou o itinerário das linhas, e sem avisar a população. Então, causou muito constrangimento para toda a população nas quatro regiões de Natal, e, infelizmente, não teve sequer uma menção na mensagem do prefeito, a licitação dos transportes públicos. É algo que precisa ser, por um contudo, ser evidenciado e ser tido como prioridade nessa atual gestão. A própria pauta das mulheres, é claro, foi evidenciada uma conquista desse balanço do mundo da pátria primária da Penha, mas eu senti a falta de outras iniciativas que venham a resguardar os direitos das mulheres, inclusive que foram bastante penalizadas nesse momento de pandemia, quando muitas tiveram que conviver durante 24 horas, durante alguns meses, com seus algóses. Então, que tipo de reflexo teremos para essas mulheres que foram realmente, mais uma vez, vítimas da violência doméstica? A nossa juventude, eu que estou tendo agora essa importante missão de coordenar a Comissão de Educação aqui da Câmara, sentir muito um plano, uma ação articulada para a nossa infância e para a nossa juventude, uma vez que teremos consequências certamente muito devastadoras, a questão da evasão escolar, a permanência desses alunos em sala de aula, que tipo de ação a Prefeitura está pensando para a nossa infância e nossa juventude, que sequer também mereceu uma atenção na mensagem. Então, o que deveria ser encarado como prioridade absoluta, como preconiço, o próprio Estatuto da Criança e Adolescente mostrou aí que foi preterida nas ações por parte do Executivo Municipal. Enfim, então, acho que são essas ações que temos que estar vigilantes, acompanhando o desdobramento e um dos papéis do vereador é a fiscalização dos atos do Poder Executivo. Vereadora, estamos vivendo em meio a uma pandemia que não podemos descartar esse cenário, mas em nada atrapalha as atividades legislativas, o debate com o Executivo, a cobrança, a fiscalização? De nada, de nada. Nós estamos aqui tendo que nos reinventar, seja através de lives, seja através de contatos presenciais. A Câmara fez atualmente as suas restrições com relação ao atendimento aqui, o acesso ao público, mas o nosso papel continua. Temos que nos reinventar e os problemas existem, continuam, e precisamos aí continuar também com a nossa fiscalização por parte de cada mandato. Vereadora, eu agradeço demais a sua entrevista, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Mara, deixo aqui à disposição o nosso mandato, convido a todos os telespectadores para acompanharem o nosso dia a dia nas nossas redes, o arroba vereadora Júlia Arruda, para a gente interagir e vocês construírem também o nosso mandato com o outro. Obrigada, mandado participativo. Obrigada. Obrigada. Eu agradeço também a sua companhia e até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho